O decreto foi assinado pelo prefeito Augustinho Zucchi ainda na quinta-feira, dia 9. De acordo com o prefeito, é um instrumento legal para enfrentar esse momento. Entre as possibilidades estão a contratação de serviços e a compra de insumos e equipamentos sem licitações. Você pode tomar determinadas atitudes e fazer determinadas ações com a condição de ser mais célebre no processo. Não significa que você não vai prestar conta. Significa que eu comprando as máscaras não preciso fazer licitação. Porque se fazer licitação, provavelmente as máscaras vão chegar depois de ter passado a pandemia. Significa o decreto a possibilidade de contratar médicos sem concurso para atender a população que esteja precisando. Significa a possibilidade de receber recursos emergenciais. Sem você estar declarado de calamidade, você fica privado de muitas coisas que são estabelecidas pela lei. O decreto prevê também a possibilidade de alocar pessoas de outras pastas para o setor de saúde. Um exemplo prático, as zeladoras das escolas, as aulas estão suspensas. Elas então estão trabalhando na saúde. Se nós não temos o decreto, é desvio de função. Nós podemos responder a um processo sobre isso e ter indenização que o município deva pagar. Com o decreto é possível funcionários, colaboradores de outras secretarias estarem prestando serviço para a saúde. O Depatran, várias outras, a parte da Secretaria de Obras, várias secretarias podem ajudar a Secretaria de Saúde. Um grupo de nove pessoas que se diz de direita e defensora da moralidade pública, discorda da publicação do decreto e nesta segunda-feira protestou na Câmara de Vereadores. Nós não vemos motivo, razão alguma para este decreto, tendo em vista que a alegação seria por conta do Covid-19, o vírus, o coronavírus. Porém, a gente sabe que em Pato Branco teve aí três ou quatro casos confirmados, nenhum caso grave. Também não houve mais casos novos. O número de suspeitos é baixíssimos, eu diria que uma meia dúzia. O número de confirmados que foram tratados, foram todos tratados sem gravidade nenhuma. Não houve morte, nem aqui e nem na nossa região. Então, nós somos contra este decreto porque não vemos nenhuma necessidade para isso. O decreto de calamidade pública deve ser homologado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Os deputados que, de repente, viabilizaram isso, que revejam essa posição e que não aprovem, não faz sentido nenhum este decreto. Na nossa opinião, o nosso grupo defende a revogação deste decreto. Ainda segundo o prefeito, o decreto tem a finalidade de alocar recursos de outras pastas para cobrir despesas na saúde. Foram realizadas compras, de acordo com o Zuc, que não estavam previstas, não fosse a pandemia, como máscaras e respiradores. Ele acredita que a maioria dos municípios deve decretar estado de calamidade pública, assim como fizeram os governos do Estado e Federal. A administração pública tem as suas legalidades e o administrador público tem que seguir. E às vezes as pessoas não sabem ou às vezes fazem uso político de algo que não tem conhecimento.